Se compararmos os sete primeiros meses de 2018 e 2019, a criminalidade em Goiás despencou. E tem muita gente se perguntando como da noite para o dia, 130 quadrilhas foram desmontadas e quase todo tipo de crime caiu drasticamente sem botar uma única viatura a mais nas ruas. A verdade, parceiro, é que uma nova filosofia surgiu na segurança pública de Goiás. Antigamente, uma operação levava muito tempo para ser concluída. E nos sete primeiros meses do ano, quase 9 mil operações já tinham sido feitas. Um aumento de 278%. Quando o governo deixa a polícia trabalhar, bandido tem que aprender a voar. Só que agora já está tarde para bater asa. A gente já está na terra, céu e água. E bandido pode até saber correr, mas já não consegue se esconder. Ou o bandido muda de profissão. Ou muda de estado. Parece uma ficção, mas em Goiás está virando realidade. Uma cidade. Tchau, tchau